Me explica como tudo começou Ela diz como quem vai me ajudar Moça, você é meu último recurso Sem pressão, mas daqui não tem mais rumo O que você acha que não deu Tudo que você me prometeu É difícil de explicar, mas vou tentar Pelo custo da sessão vai ter que dar É que eu entrei em combustão Espontânea Ninguém além de mim vai me fazer mal 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 Não penso eu que isso tudo é um drama seu Então fiz valer o meu DRT Não é como se eu quisesse um milagre Mas você teria algum no seu lápis Sua questão é pensar demais Pensamento sem motivos ou finais É difícil de explicar, mas vou tentar Pelo custo da sessão vai ter que dar É que eu entrei em combustão Espontânea Ninguém além de mim vai me fazer mal 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 Ah, 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 ah